Olá, sou o Joanzinho. Eu estou na prisão. Sabem porquê? Probrei uma laranja. Mas e o problema? Que eu tenho muita fome. Ah, pô. Só que eu inventei uma desculpa disso. É melhor deixar-me sair daqui porque o meu pai é procurador. E eles começaram a ficar arrepiados. E depois deixaram-me sair. E há um policial lá na porta disse-me E então tu peguei a procurador e eu sim. E então a procurador que trabalhou. E ele desmaiou e eu escapoli-me por a porta. Já tinha deixado a porta aberta. E o policial ficou lá no chão desmaiado. Bom, essa é a minha história. Bom, tchau. Beijo, ok? Tchau.